Meu nome é Marco Eleutério, sou proprietário aqui do Emporio Veículos há 10 anos e a gente utiliza a Revenda Mais há mais ou menos 6 ou 7 anos. A principal funcionalidade dele que nos atraiu foi o sistema de gestão, gestão financeira e foi um dos primeiros integradores de mercado que nos conectavam com as plataformas de anúncio de carro. À medida que a nossa operação vai crescendo, a gente não consegue controlar de forma manual ou num caderninho e planilha e tudo mais. A gente precisa de algo que seja presente para todos os nossos colaboradores também. Primeiramente a gente fez a parte financeira, conhecendo o integrador de sites e aí com nota fiscal digital a gente também pôde fazer a emissão das notas via Revenda Mais também. Então isso foi facilitando o nosso dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa de controles, minha formação inteira foi de controles. Por gostar dessa parte de saber cada centavo que sai, cada centavo que entra, para onde está indo, eu optei por Revenda Mais, porque para mim é o site de gestão mais completo que tem hoje no mercado. A principal transformação na nossa loja, assim que implantamos, foi a parte de controles e a otimização do envio de informações para os portais de anúncio. E aí o integrador trouxe essa facilidade para nós. E essa transformação ocorreu por eu não precisar ter várias planilhas para ter um controle da loja. Eu tinha todas as planilhas que eu usava em um único lugar que eu podia acessar da minha casa, do escritório, da rua, de onde eu estivesse. A minha loja sem o Revenda Mais hoje seria muito mais complicado, né? Porque eu teria que ter uma planilha de controle, eu teria que ter recibos de venda, de compra, de consignação, tudo de forma manual. E essa facilidade que o Revenda nos traz de uma vez cadastrado o carro e comprador ou vendedor, ela nos fornecer toda a parte gerencial de recibos, isso para nós é primordial, a gente tem um ganho de escala muito grande. É impossível quem queira fazer uma gestão descomplicada e realmente uma gestão transparente do teu negócio sem ter um sistema como esse. Legenda Adriana Zanotto